Oi, sou Ronaldo Esper, isso mesmo, candidato a deputado federal. Meu número é 3636. Quero agulhar os políticos para mudar Brasília por vocês. Não esqueça, Ronaldo Esper, 3636. Todo mundo já me viu em campo jogando. Agora, eu quero jogar junto com você no mesmo time. Quem vem comigo? Minha luta agora é em Brasília por nossas crianças. Pelos esportes contra drogas, maguila. Jovem, votem jovem. Sou a Mulher Pera 1911 pra federal. Conto com vocês. Um beijo pra todos. 1956 é trabalho, 1956 é saúde, 1956 é educação. Meu nome é Luciana Ené, federal, 1956. Combato drogas e pedofilia. Paz na família. Quem me ensinou foi Enéas. Deputada federal, 2250. Meu nome é Luciana, 2250. Eu sou o Tiririca da televisão. Sou candidato a deputado federal. O que é que faz o deputado federal? Na realidade, eu não sei. Mas vote em mim, que eu te conto. Vote no Tiririca. Pior do que tá, não fica. Vote 2222 para deputado federal. Valeu? 2222. Tiririca é federal. Política abençoada, começa em casa. Por isso eu, Mara Maravilha, conto com o seu voto para o meu esposo e servo de Deus, doutor Alessandro Evigna. O número é 1012. A família é a célula mãe da sociedade. Precisamos cuidar das nossas famílias e de nossas crianças. Kiko, deputado federal, 2520, com Serra Presidente e Geraldo Governador. O Raul é federal, 2536. Juventude, honestidade, 2536. E o meu filho, eu tiro o chapéu. Oi, gente. Vote Eli Correa Filho, 2577.